Ui! Dove! Ah! Eu sou um cientista Eu sou... Legal, gente! E eu sou o Rony Fischer! E eu sou a Rony Fischer! A Rony Fischer não! Acho que você tá confundido de canal, pai! Ih, mas é confundido! É o seguinte... Qual é o vídeo de hoje? Nós vamos ter três desafios aqui e aquele que sair melhor na melhora de três será o novo rei dos desafios! Nossa! Então hoje eu acordei com muita vontade de ser uma grande campeã dos desafios! Muito obrigada! É, mas vai perder! E olha só, os desafios hoje estão muito legais! Primeiro, nós temos o desafio do algodão no nariz! Ai, o nariz já virou um cotonete! É claro que não! Nós temos hoje o desafio das porcas! Porcas! Torre de porcas! É só você não tomar banho que a gente tem o desafio das porcas! Não é isso! A gente vai ter que fazer uma torre de porcas usando esse palitinho! É verdade! Ah! Mas também nós temos... Olha aqui! Olha aqui! A torre de corpos! Aquele que conseguir derrubar na torre com menos elásticos vence! Tá preparado? Já começou? Derrubei tudo com um! Agora sim! A primeira é a seguinte! Nós vamos ter que dar uma carada aqui! Agora é só! Produção! Vem cá, vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá, vem cá! Forra! Câmera! A produção botou aqui um negocinho pra gente mergulhar o nariz! Mas eu sou incapaz! Qual é o meu óculos? Ó! Eu não chego lá! Eu não chego lá! Produção! Eu preciso de algo um pouco mais raso que isso! Eu não posso meter o dedo e fazer assim não? Não! Traz um pires! Pires! Vai de pires! Vai! Corta! Vamos começar de novo! Agora sim! Grande Productions! Então, olha só! O que nós vamos ter que fazer? Enfiar a cara na vaselina, faz sujar o nariz, nós vamos ter que pegar a bolinha de isopor colada, vir até aqui... É isopor? Algodão! Algodão! E tentar tirar ela no potinho! Vem pra cá e nós vamos ter um tempo! O primeiro que é acabar ganha o desafio! Tem alguém empolgada! Dois! Dois! E... Valendo! A gente vai apagar. Olha! A gente vai apagar o pássaro! Olha! Ó! Ó! Olha aqui! Espera aí! Vou botar mais! Vou botar uma vermelha em branca! É! Os caras vens, hein! Eu vou apagar aqui! Ah! É o Céu Pídeo! Olha, pai, como se ganha! Agora sim, hein? Ei, pera com isso! O que que é? Ele tá pegando o meu! O que é isso? Olha como eu tô rápido, hein? Olha como eu tô indo rápido, meu Deus! Você tá roubando! Produção! Olha aqui, eu ganhei, viu? Esse é o tipo de desafio! Ganhei! Isso! Quem ganhou, Produção? Eu! Por que ela? Eu não resisti! Olha, pera, pera, pera! Ó, ó! Que nojo! Vamos para o próximo! Malu, esse desafio é muito legal! Nós vamos ter que usar um palitinho para pegar uma porquinha, colocar aqui! Isso! Agora a gente pega outra! Pra equilibrar! Ai, ai! É difícil, hein? Agora a gente pega outra! Muito fácil! Essa aí eu já ganhei! Como? Vamos lá, pai! Vamos lá! Tá preparada? É claro que eu estou! Vamos começar! O primeiro pode colocar com a mão! Não! Esse aqui? Não! Então vamos lá! Tá preparada? Não pode mais usar as mãos! Só os palitos! Três! Ó! Que difícil que tá sendo! Olha! Tá muito, muito difícil! Ó! Olha! Que dificuldade! Estou achando que essa brincadeira é difícil demais, hein? Ó! Que difícil que tá sendo isso aqui! Nossa! Você é bom mesmo, início! É verdade, Malu! Olha só como eu sou bom! Nem cai, ó! Posso bater aqui! Você não é espertinho! Usando o imã pra ganhar o jogo! Olha isso, produção! Já ganhei, né? Claro que não! Agora sim está valendo! Vamos lá! Deixa eu jogar! Olha! Olha como tava fácil, gente! Ainda derrubou a minha torre! Olha como está fácil! Agora sim! Sem imã! Vamos lá! Valendo! Três, dois, um, valendo! Essa eu quero ver você me ganhar, pai! Não me esbarra não, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis! O primeiro que colocar dez equilibrados ganha, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! Uh, nove! Ah! Ah! Lá, vamos lá! Temos chance, temos chance! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Dez! Consegui! Deixa eu contar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Ah, que pena! Não, 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 não A produção viu! Não, não, não Ganhei mais um desafio! Mas esse desafio agora eu vou ganhar Essa pessoa quer ver Quer ver, quer ver, quer ver Olha isso aqui Gente, saca só o tamanho dessa torre Mas ela vai toda para o chão! Nós vamos ter dez chances para derrubar Com o nosso tiro de elástico Aquele que derrubar mais copos Malu, dez chances apenas Irá se consagrar O rei dos desafios Não, não E se você gosta desse tipo de desafio Lembra que você só encontra ele aqui no canal Sim! Não deixa de se inscrever Agora, se você está caindo de paraquedas aqui no canal Se inscreve! Se você já é inscrito Liga esse bendito deste sininho Mas é o sininho cinza Porque ele vai dizer para você Que você vai receber todos os vídeos que nós postarmos aqui no canal Isso! Então interage Deixa nos comentários aqui Para quem você está torcendo E qual o desafio que você mais gostou de hoje E mais o que? O que? O que? Deixar o like! Deixe o like no vídeo Assim dançando Dançando, dançando vai Bota o seu nó aqui Vamos lá? Tá preparada? Sim! Então você vai fazer a primeira Dez chances para derrubar a maior quantidade de copos Três! Dois! Dois! Um! Um! E lá vai! Vai lá Valô! Três! Dois! Um e... Pra que? Terceira chance! Vamos lá! Estou sentindo o cheiro de terrô Olha isso! Vamos lá! Três! Dois! Dois! Um e... Vai! 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 Esse aí valeu! Jogou para trás! Não! Não! Quatro! Três! Dois! Um e... Malu! Mataste o povo! Vai! Vai! Calma! Não! Esse valeu! Valeu! Quatro chances! Vai lá Malu! É o quinto! É o quinto! Peraí! Vamos tirar todos os que estão caídos! Caiu-nos! 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 Malu! Malu! Você ainda tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito copos, oito copos e cinco tentativas! Pode ir lá Malu! Será que eu consigo? Eu tô torcendo pra não! Tô torcendo pra não! Três! Dois! Um e... Um! Quatro tentativas agora! E ela tem apenas seis copos! Não! 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 Três tentativas! E quantos copos? Quatro copos! Ai! Não acredito! Altão duas tentativas só! Não! Só falta uma tentativa! Que rufem os tambores! Dois! 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 Uou! Malu! Você foi muito... Peraí! O quê? Peraí! Aqui nós temos... O... Dona... Não! Trilha! Ao todo a Malu deixou cinco copos! Ai! Eu não acredito por pouco! Produção! Prepara! Porque agora vocês vão ver como se derruba copos! Uh! Agora! Peraí! Que eu estou até me alongando para a vitória! Aham! Tá pronto? Eu nasci pronto! Dez tentativas pra derrubar o máximo que você conseguir! Preste atenção! Preste atenção! Só para... Só para te provar a mirolesa! A mirolesa! Escolhe um copo! Escolhe! Pode escolher! Qualquer um! Escolhe o copo! O primeiro da torre! O... Lá de cima? Sim! Três! Dois! Um e... Uaaaaah! Não foi o primeiro! Pois não está valendo! Então... Claro que não! Deixa meu negócio aí! Escolhe! Escolhe mais um! Deixa eu ver! O roxinho lá de baixo! Pela defensa desse! Pela preta! Pela... Pela! 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 Olha como eu consigo limpar! Limpar o cenário! Pela! Pela! É! Pela! Tem quarta chance? Tem quarta chance, o quê? É, um, dois, três. Lá vou eu. Três, dois, um e... Uou! Descosta! Quinta chance, lá vou eu. Limpe, limpe o cenário, limpe, 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 limpe. Três, quatro, cinco. É que tem mais um, hein? Opa! Seis. E eu ainda tenho quantas chances? Cinco chances. Lá correu. Cinco ou quatro? Quatro ou cinco. Deixa eu ver, deixa eu ver. Uou! Uou! Mais cinco copos. Ó, ó. Vai que é... Uou! Mais três, já. Uou! Coitada do campo. Lá vou eu, lá vou eu. Mais duas. Mais. Uou! Agora, eu preciso fazer com que eu acerte. Deixa eu ver. Pera aí, vem pra cá. Será que eu consigo os dois? dois. Não! Ainda sobrou umzinho! Mas, eu sou o grande campeão! Só desse, você sabe, né? Como assim? Porque nós tivemos três desafios. Quem ganhou o primeiro? Você! Segundo. É você. Então... A Malu é a rainha dos desafios! Então é isso, gente. Chegamos ao final do vídeo. E se você gostou, deixe seus comentários com o que você quer ver nos próximos vídeos. Um beijo, paz e amor. E um abraço pra vocês! Coloca uma coroa aqui, Ana Edição. Eu acho que eu pensei em alguma coisa que eu não devia.